Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Fertilizantes Heringer, referentes a 30 de nove de 2023, para entendermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Lembrando que enquanto os resultados do 4T23 não forem publicados, os resultados do 3T23 predominam, ok? Além do mais, as ações estão em constante movimento aí. Vamos observar aqui então, porque isso aí afeta os indicadores, né? Independente da data de publicação. Vamos começar diretamente pela base aqui dos nove meses na demonstração de resultados resumida de janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023, porque os números são bem complicados, então não adianta aqui observar trimestres, porque não vai fazer diferença, ok? Vamos dos nove meses aqui diretamente. A receita líquida recuou 5,1%, passando de 4.119.000 para 3.907.000, um recuo de 211.302.000. Os custos subiram um pouco aqui, 1,1%, passaram de 3.900.000 para 3.942.000, um aumento aí de 42.779.000 nos custos. Com isso, o lucro bruto fechou negativo aqui já, passou de 219.000 para menos 35.000, em função aí da queda de receita e aumento de custos, uma variação negativa de 254.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 56,4% de 178.815 para 279.611. Negativos aqui, porque são despesas operacionais, uma variação de menos 100.796. Com isso, o lucro operacional passou de 40.266 para um prejuízo operacional de 314.612. Já o resultado financeiro líquido melhorou aqui, porém, ainda bastante negativo. Passou de menos 145.585 para menos 51.185, uma variação positiva de 94.400. Ou uma queda de 64.8% de um resultado negativo para menos negativo, porém, ainda muito negativo, ok? Com isso, o lucro antes dos impostos passou de menos 105.319 para menos 365.797, um aumento de 247,13% ou menos 260.478. Adicionando créditos aqui de Imposto de Renda e Contribuição Social, fechamos nove meses 2022 com prejuízo líquido consolidado de 77.073 contra um prejuízo aqui nos nove meses 2023 de 329.533, uma variação de 252.460, mais negativo, ou um aumento no prejuízo de 327,6%. Vamos ver aqui, então, outros números. Receita líquida últimos 12 meses, 5.463.000. Prejuízo líquido últimos 12 meses, meses 403.000, com uma margem líquida negativa de 7,4% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação 3T23, R$1,16. Nove meses 2023, prejuízo por ação R$6,12. E últimos 12 meses, prejuízo por ação R$7,48. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,27. Com um PL aqui, negativo, menos 0,97% em função dos prejuízos. PVP, 10,04%, com um valor patrimonial por ação de R$0,72. Ou seja, estamos pagando R$7,27 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$0,72. O múltiplo aqui é 10 vezes, ou 904% a mais. Capital social realizado não teve alteração. 2T23 para o 3T23, número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$391.540. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$89.131, com um prejuízo acumulado de R$583.292. Patrimônio líquido aqui, R$38.987, com um retorno negativo em função dos prejuízos. Bom, vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, 2024, valendo R$7,54. Com base na última cotação aqui em andamento R$7,24, equivale a uma perda de R$0,30 por ação, ou 4% a menos. Um ano antes, elas valiam R$17,76, com base na cotação R$7,24, que vale a uma perda de R$10,52 por ação, ou menos 59,2%. Observando aqui na parte gráfica, realmente lá no comecinho, em 2023, vamos para lá aqui, dia 2 de janeiro, R$17,16. E agora aqui nos R$7,24. Olhando lá em 2021, foi bem louco isso aqui, muito insano. As ações subindo aqui, muitas ações em geral subindo em 2021 no primeiro semestre, o que não fez muito sentido, porque a Selic estava subindo também, então foi muito irracional. E da mesma forma aí, né, subiu até que mais devagar em relação à queda, comparando com a queda, porque a queda foi muito brusca aqui, né, levou alguns dias para chegar lá em cima e caiu de uma vez só aí de volta para os R$26,00, né. Esse que é o perigo, né, em fazer trade com ações, com resultados aí que não estão muito consistentes, porque a gente não sabe quando é que vai desabar, né. Então é uma situação realmente aí bastante delicada, precisamos ter consciência dos números, porque se alguém entra numa transação dessa, precisa ter conhecimento aí dos riscos, né. É muito importante nós entendermos os riscos daquilo que nós estamos fazendo. E os resultados da Heringer estão ruins aí há um bom tempo já, né. Do 4T22 para 1T23, houve redução de receita e aumento aqui no prejuízo. Do 1T23 para o 2T23, houve redução de receita novamente e o prejuízo aqui aumentou mais um pouco também, né. E aqui já do 2T23 para o 3T23, a receita subiu e o prejuízo reduziu. Porém, ainda assim, uma situação bastante delicada, né, que precisa aí ser observada de acordo com os números, né, conforme nós estamos fazendo aqui. Houve ganho de receita aqui em 2021 e houve também aqui aumento, né, no lucro. O lucro aumentou bastante aqui, ó, 2021, primeiro semestre de 2021. A receita, ela caiu, porém, o lucro subiu de 52.911. E aqui no 2S21, a receita subiu bem mais, né. Houve aumento de receita aí em 2021, somando aqui os dois semestres, né, do 1S21 aqui, comparando com 2S20, houve redução de receita. Porém, aqui no ano houve ganho de receita comparando com o ano anterior, passou aqui de 2.214 para 4.291, né, e ela conseguiu aí dar lucro. Porém, é importantíssimo observar aí o que vem acumulando, né, porque há um bom tempo ali ela estava com resultados bastante difíceis. A situação da empresa não estava muito boa ali em 2021, apesar aqui da alta da receita e dos lucros. Então, acaba ficando uma situação complicada, né, entrar nestas negociações aí. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a fertilizantes Herringer. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.